Que coragem de passar neste momento o seu celular para a sua esposa, já desbloqueado? Eu vou perguntar novamente. Não se faça de surdo não. Nem pegue o controle remoto para mudar de canal, nem baixar o volume. Só o controle remoto. Madame! Acabou! Madame, venha ouvir o que eu estou perguntando ao seu marido. Carabou! Madame, dona de casa. Eu estou fazendo uma pergunta para o seu marido. Está perguntando o quê? Fica olhando para os olhos dele. O que ele está te perguntando? Fala! Se ele rir... Rir? O que ele está te perguntando? É porque ele está pegando a novinha. Você está pegando a novinha? Você tem coragem neste momento de entregar o seu celular. Desbloqueado para a sua esposa. Entrega, eu quero ver você tem coragem. Vai! Entregue agora. Passa para as mãos dela. Desbloqueado. É desbloqueado o que ele falou. Eu sei que você tem outro celular. Cadê o outro? Eu sei que você tem outro cheque. Eu sei que você usa o outro. Esse aí não vai encontrar nada, né? Mas entrega-se mesmo. Já entregou. Deixa sua mulher vasculhar. Vou ver tudinho agora. Fazer o ator. Está com medo? Se você... Rir agora... Vai, rir. Rir. Rir, caramba. Você tem outra. Rir. Rir. Só as novinhas, né? Novinha, né? Tchau.